O segredo da plantação de pimentão não é retirar esse fruto aqui, muitos falam que são ladrão. O ladrão que é aí do pé de pimentão é isso aqui, olha só, são chupão. E é isso aqui que você tem que fazer, você tem que... Nesse vídeo de hoje eu vou estar aí te ensinando como fazer a desbrota no pimentão. No vídeo anterior teve o nosso amigo aí fez o comentário, me pediu para mim fazer esse vídeo, está aqui o nome de vocês. E hoje eu vou estar aqui falando para vocês sobre como fazer a desbrota e também quais os cuidados que você deve estar fazendo essa desbrota para não ter problema aí com fungos, né? Porque você vai estar aí retirando os brotos e aí você tem que estar aí tendo esse máximo de cuidado. Olha só aqui para vocês observarem esse barulho aqui, são um motor que a gente está fazendo nesse exato momento a pulverização, a base de cobre, né? Para estar aí evitando fungos, né? Porque tudo que a gente faz aqui, esse processo da desbrota, é bom a gente vir fazendo essa prevenção aí utilizando o cobre para cicatrizar alguma ferida ali na hora que você está fazendo essa desbrota. Fica a dica para vocês. E aproveitando também nessa sexta-feira, para dar continuidade a esse vídeo, quero deixar aí um alô para você aí que curte o canal, José Vito Fernandes, de Duas Barra, região serrana do Rio de Janeiro. Deixo um grande abraço aí para você hoje nessa sexta-feira, um grande abraço para você. E também deixo um alô aí para você aí, Ronilson e seu amigo aí Felipe, da Barra do Choça, estado aqui da Bahia. Se ficou você aí que me pediu um alô e eu não falei aqui, comente embaixo aí que faltou você, que no próximo vídeo eu deixo aí um salve para você, ok? E vamos para o vídeo agora que eu vou estar aí te ensinando você aí que me pediu, né? Esse vídeo para mim está ensinando você como desbrotar e também para você que é visitante no canal. Eu me chamo Gilvan, estou aí todos os dias postando vídeo no canal e tirando algumas dúvidas de vocês. E meu objetivo é de estar aí compartilhando para você e ajudando você também chegar a essa meta aí com alta produção, ok? Bora comigo que eu vou estar aqui te ensinando agora, passo a passo, como fazer essa desbrota no pimentão. Venha comigo! Bem pessoal, a desbrota é bem simples, não tem segredo. O segredo, olha só, todos os pimentão, ele chega a um gancho, né? Que é aquele gancho que começa a soltar todas as galhas. Desse gancho aqui, olha aqui para vocês observar, está vendo aqui para vocês observar? Desse gancho para baixo até chegar aqui no solo, vai ser retirado esses brotos. Olha aqui para vocês observar, está vendo aqui esse gancho? Aqui você vai retirar, olha só, já tem até pimentãozinho, está vendo? Aqui você vai retirar tudo. Vale a pena lembrar que essas folhas tem que deixar só tirar os brotos, tá? Aí você vai retirar esses brotos e vai deixar do gancho para cima sem retirar. Fica a dica para vocês, tá? Aqui de novo, olha só, daqui para cima já é o gancho e daqui para baixo a gente retira esses brotos tudo, está vendo? Olha só, isso aqui é o chupão, né? Você tem que retirar até chegar aqui embaixo, ó. E aí os cuidados que você deve ter. Quando você terminar aí de fazer essa desbrota, você vem fazendo essa pulverização à base de cobre. E onde você retira aqui, ó, esses brotos, às vezes fica a porta de entrada de fungos. Você está aí evitando essa bactéria aí e fungos na sua plantação. Olha só aqui para vocês observarem, né? Muitos produtores, às vezes, consideram esses pimentão aqui como ladrão. Ah, é o ladrão, não sei o quê. E não faz a desbrota e retira esse pimentão e joga fora. Isso aí é um grande prejuízo. Não faça isso, tá? Porque você está aí jogando fruto fora. Não pode fazer isso. O ideal é você estar fazendo essa desbrota. O fundamental é a desbrota. Isso aqui esquece, não tira. Porque você vai ter aí grande prejuízo. Essa planta minha aqui são 15 mil plantas. Cada planta tem um pimentão e até dois pimentões em cada gancho. São impressionantes. E aí faz a conta. 15 mil plantas são 15 mil frutos de pimentão. Dependendo aí de cada fruto de pimentão, de 60 a 70 frutos de pimentão enchem uma caixa. E aí só é fazer a conta que dá muitas caixas. E aí você tirando e jogando fora, você vai ter prejuízo. Voltando aqui, olha aqui para vocês observarem. Esse pé aqui já foi feito a desbrota. Olha aqui o ganchinho, está vendo? Esse pé é até mais novo. Daqui para cima não retire e daqui para baixo a gente retirou tudo, tá? Aqui de novo. Olha aqui o interessante também. Deixa eu ver aqui se a câmera pegou ou pegou. Está pegando aqui. Olha aqui o gancho. Como eu falei para vocês, olha, dois pimentões no gancho, está vendo? Vou tirar aqui uma folha só para mostrar para vocês. Olha que interessante, está vendo? Só nesse gancho tem dois frutos. E aí você vai falar, vou arrancar aquele ladrão. Não, não faça isso. Aqui embaixo já foi feita a desbrota. Aqui para vocês observarem, olha. Está vendo? E aqui só sossego. E ela vai estar aí te dando alta produção você tirando essa desbrota. É isso aí que é o segredo. De plantação de pimentão. São isso aí, tá? Espero que vocês entendam do vídeo. Se você não entendeu, pode deixar aí embaixo seus comentários pedindo para mim fazer outro vídeo. Para entender melhor. Eu estou aqui é para tirar dúvida de vocês. Ok? Um abraço. Ótimo final de semana. E até o próximo vídeo. Que a gente se vê.